Tiki, transformar! É! Tiki, evolui poder! Aqua Tiki! Aqua Tiki, transformar! É! Aqua Tiki, evolui poder! Estalar de Tiki! Estalar de Tiki, transformar! É! Black, mostre as garras! Black, repolui poderes! Black, geleira! Black, geleira! Postre as garras! Trix, dispara! Trix, dispara! Trix, dispara! Waze, hora do casco! Waze, hora do casco! Poli, fora do show! Poli, ativar! Poli, ativar! Asas negras, cresçam! Asas negras, cresçam! Asas negras, cresçam! Poli, over! Asas negras,ireira! Haricam! Pescarah! Pescarah! Obrigado.